Boa noite, senhoras e senhores. A Nestlé está sendo acusada de ajudar o ditador Putin com a sua matança e os seus crimes aí. Não apenas crimes de guerra, mas crimes normalmente, crimes pela ética libertária. Então, o primeiro-ministro da Ucrânia disse que o CEO da Nestlé não esteve aberto ao diálogo, não teve entendimento depois que o primeiro-ministro da Ucrânia pediu para que a empresa fechasse todos os seus negócios na Rússia. A gente sabe que a Rússia já está sofrendo sanções no mundo inteiro, algumas empresas estão saindo da Rússia, alguns outros governos estão proibindo os negócios com a Rússia com o objetivo de prejudicar a Rússia economicamente e parar essa guerra que está matando muitas pessoas. Já fiz um vídeo aqui falando especificamente sobre as sanções e também sobre o ponto de vista ético dessas sanções e o que acontece é que, como são ações feitas pelo Estado, por Estados, sanções também são ações feitas por Estados, decisões que Estados tomam contra outros Estados. E essas sanções não são éticas porque elas afetam indivíduos inocentes que não têm nada a ver com isso. Então, você não pode dizer que seja ético um governo proibir o comércio com outro país, com algum país. Porque aí você vai ter pessoas inocentes da Rússia, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, que não fizeram nada de errado e, pelo contrário, são roubadas pela ditadura. O dinheiro delas é roubado para ser usado na guerra e essas pessoas ainda são mais prejudicadas economicamente por não poder fazer negócios. E ainda bem que a gente tem uma grande defesa contra isso, uma grande saída contra isso, que são as criptomoedas. As criptomoedas protegem o indivíduo da inflação. Então, uma pessoa lá na Rússia que tem rublo, ela troca todos os seus rublos por criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin, como, por exemplo, a Waves, como, por exemplo, a Nano, troca seu dinheiro por criptomoedas e, assim, ela se protege da inflação. Enquanto o rublo perder o seu valor, as criptomoedas não vão acompanhar essa perda de valor. O Estado imprime mais rublos à vontade e usa esses rublos para a guerra. Esse valor não vai sair mais do seu bolso, não vai sair mais do seu dinheiro, porque agora você não guarda mais rublos, você guarda criptomoedas. Então, isso já é uma grande defesa. Infelizmente, a gente não tem uma defesa equivalente a essa para as mercadorias. Então, se o Estado proíbe o transporte de mercadorias, você pode até pagar por essas mercadorias usando criptomoedas, mas você não vai conseguir transportá-las, enviar e receber essas mercadorias. Infelizmente, a gente não tem algo equivalente das criptomoedas para mercadorias. A nossa tecnologia não alcançou uma capacidade de transmissão de informação ainda suficiente para ultrapassar essas barreiras de alfândegas, as barreiras do controle que os Estados têm dos aeroportos. E aí, a Nestlé está sendo acusada de ser como se fosse um patrocinador da guerra do Putin. Ela está sendo acusada de ser um patrocinador da guerra do Putin porque, conforme ela faz negócios na Rússia, ela dá dinheiro para a ditadura do Putin, ela paga impostos para o Putin continuar matando pessoas. O primeiro-ministro disse em um tweet que ele falou com o Mark Schneider, que é o dono da Nestlé, sobre as suas operações na Rússia. Infelizmente, ele não tem entendimento e pagar taxas para um terrorista, já que o Putin, sim, é um terrorista. O Putin é uma das piores pessoas vivas no planeta Terra que está causando a morte de milhares de outras pessoas e ainda pode vir a causar a morte de milhões, dependendo de como essa guerra se escalar. Um país terrorista... Eu discordo dessa expressão de chamar a Rússia de um país terrorista porque existem milhões de pessoas na Rússia e, com certeza, não são todas elas que são terroristas. é apenas o Putin, é apenas o governo do Putin que é terrorista. E existem pessoas psicopatas que estão aí bombardeando outros também. Isso é um absurdo. É preferível você se suicidar do que bombardear pessoas inocentes. Ah, tá, você vai ser fuzilado se não aceitar participar da guerra, que é o que o Putin está fazendo. Ele está fuzilando os próprios russos que estão desertando. É preferível você pegar esse avião aí e se jogar contra outra unidade aí russa. Ou se jogar contra o próprio Putin, né? Por que alguém não pega um avião desse e se joga no próprio Putin? Não que isso seja viável, né? Mas eu gostaria muito que fosse viável fazer isso. E seria um grande herói, né? Seria lembrado como um grande herói. Então, ele espera, esse primeiro-ministro, que a Nestlé mude de ideia rapidamente, né? Essas sanções realmente têm um lado bom, têm uma consequência boa. Elas não são éticas, tá? Já deixei bem claro isso, que não tem nada a ver com ética. Tem a ver com consequências. São ações de estados. Ações de estados não podem ser éticas, porque elas são involuntárias. São trocas involuntárias. São feitas com dinheiro roubado do povo. São feitas com dinheiro do imposto. Mas elas têm consequências boas e consequências ruins. A consequência boa de enfraquecer a Rússia economicamente é diminuir a probabilidade de uma terceira guerra mundial, onde a Rússia poderia usar suas bombas atômicas e potencialmente exterminar toda a humanidade, tá? Isso é uma possibilidade, isso não é brincadeira. Então, que menos dinheiro esteja nas mãos do ditador Putin, que ele tenha menos possibilidade de usar isso numa terceira guerra mundial, é um lado bom das sanções. Só que o lado ruim é que todo o país, todas as pessoas inocentes, as milhões de pessoas que não são culpadas por essa guerra, estão empobrecendo todas juntas. Quanto menos negócios são feitos com a Rússia, menos dinheiro elas têm, piora a economia da Rússia, e mais todas essas pessoas sofrem. Agora, você tem de um lado um risco de terceira guerra mundial e dinheiro que o Putin está usando para matar milhares de pessoas na Ucrânia e matar seu próprio povo também, obrigando eles a ir para a guerra, morrer por ele, ele não vai morrer, né? Ele não vai arriscar sua vida, é claro. O que um ditador faz? Ele coloca outras pessoas para morrer por ele. É claro que ele não vai arriscar sua vida. Agora, por outro lado, você tem as sanções que também são extremamente prejudiciais ao povo. O ideal seria, já falei isso aqui várias vezes, mas eu gostaria realmente muito que isso acontecesse, que houvesse uma recompensa pela cabeça do Putin. Que mais e mais pessoas milionárias, milionários da Rússia, pessoas que estão tendo prejuízo, pessoas que estão falindo, pessoas que querem justiça, pessoas que não querem mais ver milhares de mortos e que dariam o seu dinheiro para ajudar a combater essa matança, eu gostaria que essas pessoas pudessem todas colocar uma recompensa pela cabeça do Putin, que criptomoedas fossem usadas para colocar essa recompensa sem que nenhum Estado pudesse interferir. Por exemplo, lá no Canadá teve uma vaquinha para ajudar protestos de caminhoneiros e o governo chegou lá, apertou um botão, deu uma canetada e acabou a vaquinha. Tipo, pronto, agora vocês não vão receber mais essa vaquinha de milhões lá de dólares. E simplesmente o ditador Trudeau, que é outro ditador, deu uma canetada e ninguém vai receber mais vaquinha nenhuma. Então, para que isso não aconteça em caso de vaquinhas, ou de vaquinhas de recompensa por um terrorista hediondo como o Putin, a gente precisa usar criptomoedas para isso. Depois, no Canadá, as pessoas começaram a usar criptomoedas, sim, para fazer as doações e tem que fazer cada vez mais isso. Um dos lados bons disso que está acontecendo é que mais pessoas estão migrando para as criptomoedas, mais pessoas venderam seus rublos para comprar criptomoedas e vamos esperar que o valor do rublo nunca mais volte, porque essa é uma das grandes fontes de poder e de recursos do governo russo, é o fato de eles terem o controle do Banco Central, eles terem o controle do rublo, eles poderem emitir rublo à vontade e assim sugar todo o valor daqueles que têm poupança em rublo e guardam rublo. Então não guarde dinheiro estatal, eu guardo um pouco de dinheiro estatal por uma questão de trade, porque se cair as criptomoedas eu tenho esse dinheiro estatal para comprar mais. Eu guardo só por isso, só por uma questão de equilíbrio, mas eu ainda vario, eu ainda guardo várias moedas diferentes, um pouco de dólar, um pouco de real. Não usem o dinheiro estatal como se fosse investimento, como se fosse poupança, isso não existe, não vai te levar a lugar nenhum, um dia a inflação vai comer todo o valor disso aí. Então muito obrigado, não se esqueçam de ajudar o canal com seu like, sua inscrição, não se esqueça de se tornar membro do canal para você ter acesso às aulas de economia e ética que são exclusivas para membros e também ajude o canal com o Pix e os links na descrição ou doando Bitcoin ou doando Nano. Muito obrigado e até a próxima.